Boa tarde amigos, os donos da bola desta sexta-feira no ar, na Band TV Canal 10 para todo o estado do Rio Grande do Sul, analisando o jogo de ontem, o jogo de ontem, mais um tropeço do Internacional no Campeonato Brasileiro, projetando o Grêmio de Palmeiras, um bom jogo amanhã à noite na Arena, e outros assuntos que estão à margem do futebol, envolvendo especialmente a dupla granal. Você pode participar do nosso programa, do nosso debate, enviando um Twitter para arroba donosdabolaRS, ou na nossa fanpage no Facebook, ou ainda também através do e-mail donosdabolaRS.com.br. Vamos acentrar o Band do Esporte com o João Batista Filho. João Batista, boa tarde. Tudo bem, boa tarde Meneghete, boa tarde a todos. O Internacional já está de volta a Porto Alegre, massa veio fragmentado. Alguns jogadores permaneceram em Santa Catarina, isto porque o técnico Diego Agui deu quatro dias de folga para o elenco colorado. Hoje, sábado, domingo, segunda, apenas na terça-feira, às 13h30 da tarde, é que todo mundo volta a focar e a pensar no jogo contra o Santos, que vai ser aqui no estádio Ubera Rio. A meta é descansar nada de trabalho para ninguém do elenco colorado, Meneghete. Folga mais que Fabiano Baldassi, este time do Internacional, e por aí eu já quero começar com vocês sobre o nosso debate do Internacional. Merecidas, né? Assim como as do Baldassi. Tá, mas tudo bem. São dez dias sem jogo, né? É, são duas coisas. A primeira. Tudo bem, há um cálculo de que o Internacional, desde o início do ano, está jogando o quê? Um jogo a cada 3,5 dias. 3,6 dias, né? Isso não significa que sejam todos jogadores. Aí é que, desde o início do ano, a temporada, mostra isso. Mas isso aí é meia verdade, porque o Internacional revezou muito o time. Então, os jogadores... Os jogadores ainda jogam dois terços dos jogos. É, então, jogam dois e um fora. Mas assim, como o próximo jogo é só no outro final de semana, daqui a pouco, essa folga é para aliviar um pouco a cabeça. Mas é óbvio. Sabe? É muito mais mental do que físico. Meneghete. É o quê? Conta hoje? Hoje. Sexta, sábado, domingo, segunda e volta a terça-feira. E aí só no outro fim de semana, joga. Porque só tem jogo no outro final de semana. E o Inter não parou até aqui, né? O Inter disputou o campeonato... Revezando, ok? Eu acho que eu faço mais para a permissão técnica do que para os jogadores, cara. Não, para os jogadores também. O Inter estourou muita gente, né? Por diversas razões, mas ele isolou jogadores. Mas eu acho que essa folga é mais mental, cara. Para aliviar um pouco. Tanto que a orientação... O João Batista falou sobre isso. A orientação para os jogadores é o seguinte. Esqueçam o trabalho. Mas caso, caso. O Juan, quando era poupado no passado, não era mental. Não, mas o Juan... Não, é porque também tem jogadores com idade... É aí que tá. Acho que não é só mental. Eu acho que tem mais geração, tem jogadores com lesões... Meneghete, eu tenho restrições ao revezamento, ao poupar por poupar. Sem uma ciência maior nisso. Mas se a gente for analisar hoje, um jogador do Inter só está sendo poupado. Ontem, um jogador do Inter foi poupado. O Nilmar. Os outros não estão sendo poupados. Nenhum pode jogar. Então tá bem. O Inter tem três jogadores em uma condição física especial. E esses não vão jogar todos os jogos. Que são o Juan, D'Alessandro e Nilmar. É isso aí. Eles têm uma condição física especial. Também acho que a gente tem que entender isso. O que eu não concordo é daqui a pouco num jogo, Ribeiro. Tá o Dourado e o Willian no banco de reservas. Isso eu não concordo. Eu não concordo também. Só que tem o seguinte. Claro que nós estamos analisando primeiramente o que ameniza. Que coisa que eu sei. Nossa, que golfe disso, meu Deus. Isso aí, tudo bem. É a consequência de problemas que o Inter tem. Agora, o produto final. Vamos analisar o produto final. Que é o que chega a partir do jogo jogado. O Internacional, ele está com sérios problemas. Em termos de campeonato brasileiro. Em termos de desempenho. E pontuação, né? Também pontuação. Gente, o resultado final disso tudo. O que isso quer dizer? E aí eu quero já começar com a minha grande preocupação, Meneghete, nesse momento. O torcedor do Internacional não está separando, como nós temos que, por obrigação, fazer. Mas ele não está separando. Ele está dando um pau ao time do Internacional. E o meu medo é o seguinte, que essa coisa cresça de tal forma que atrapalhe um pouco a retomada que o Inter vai ter que ter a partir de encarar novamente a Libertadores América. Ou seja, um espaço que era para se reagrupar, daqui a pouco vira uma crise. Não vamos criar o Inter em crise antes de um jogo contra o Tíbeis, pelo amor de Deus. Porque ontem aqui... Tu fomenta isso, né? Tu fomenta essa crise. Não, não fomento. Não fomento? Tu está criticando o Internacional. Não, é forma insistente. Ontem aqui eu achei que o Internacional estava em crise. Não, não, mas ficou. Tu é um cara ativo em redes sociais. Tu tem um contato direto e interatividade com o torcedor. O torcedor do Inter está indignado. Mas, Baltasso, é que o torcedor do Inter quer ganhar tudo. E a gente tem uma cultura que... Ah, porque o futebol europeu lá se ganha o Campeonato Nacional e se ganha a Champions. Só que há uma diferença considerável. Considerável. A Champions tem vários bons adversários. A Liga Nacional é no máximo um... No máximo dois, tá? No máximo dois. Então, o campeonato aqui, na verdade, vai ter um adversário só. Mas, ô Daniel, eu acho que essa tua tese é muito boa se o Inter já tivesse ganho a Libertadores. É. Não, mas o Internacional está vias ter ganhado. A Libertadores hoje tem duas possibilidades para o Inter. Virar taça ou virar pó. Tudo bem. Pode virar pó. Na tua opinião, tá? Discordo completamente disso. O Inter ser terceiro colocado a Libertadores da América lá no final do ano não vai ser nada. Uma baita campanha. Não vai ser nada. Uma baita campanha. O Internacional paga por títulos. O Internacional tem um grupo valorizado para brigar por títulos. E se não ganhar o título, não vai dar. Tá, mas aí já está brigando pelo título. Tá bem, mas se não ganhar, acabou. Mas ele brigou pelo título e não ganhou. Só ganha um. Daqui a pouco o Internacional perde o título da América para o River Plate, que é inferior tecnicamente, que tem a metade da fôlego. E não pode acontecer isso? Pode. E aí eu vou cobrar do Inter. Bom, Márcio. Aí eu vou cobrar do Inter. O futebol tem o que tu disseste ontem aqui, tem o imponderável. Perfeito. Só que eu não trabalho. Vamos considerar que o River Plate é o atual campeão da Sul-Americana, que eu também acho que tem um time com sérias limitações, mas é um grande desse continente. Mas se o Inter pegar o River Plate no final e o Inter não ganhar, eu vou cobrar do Inter, cara. Mas é que assim, ó. Eu vou cobrar do Inter. Eu estou hoje, surpreendentemente, concordando. Mas chegaram com a Libertadores e o Maldácio. É uma bela campanha. Eu estou concordando com o Maldácio. Não atinge o objetivo. O Inter é melhor que todos hoje na Libertadores. É isso aí. O Inter não pode deixar passar. Nem sempre o melhor ganha. E essa é a graça do futebol. Mas se não ganhar, é porque o Inter fez alguma bobagem. O Inter não pode. Não sabemos. Temos que analisar. O Inter não pode. Pois é, eu estou contigo, Maldácio. Tem que ver como aconteceu. Eu estou com o Maldácio. O Maldácio não pode deixar passar essa oportunidade. Se o Daniel quiser que a gente pare aqui para ele. Não, não, não. Não tem problema aqui. O Inter não pode deixar passar, né, Daniel? Não, está certo. Acho que é justo. Ainda bem que foi tudo, Daniel. Se fosse o Ribeiro. É melhor que eu não vou mais cobrar do Ribeiro isso. A gente até acerta lá com o Mátero. A gente chama um break comercial. Não, não, estava, estava. Assim, ó. O Inter não está com as Libertadores na mão, gente. E aí... Não, não. Mas é. O Inter é mais time que todos eles. Está bem. Mas isso não é garantia de nada. Não é garantia. O Inter vai pegar o time de melhor campanha e vai jogar. E vai jogar a segunda fora de casa. Tá bom, mas aí que está. O problema é que se o Internacional não ganha a Libertadores da América, aí tudo aquilo que nós estamos fazendo hoje, que é tentar amenizar o problema do Inter no Brasileiro... Ah, sim, é. Essa conta vai vir. Vai vir. Vai chegar. Aí que está. E aí o ano fica comprando. É uma compensação se o Inter ganhar a Libertadores da América. Tá bom. Tudo que a gente está criticando agora não tem nenhum... Só que em cima da tese... Só o Mundial. Em cima da tese do Baldassi tem um detalhe o seguinte. O Inter não virou pó ainda. Não está bem. A Libertadores não virou pó. Se perder, ele não vai virar. Gente... É que aí tem que ter uma coerência, porque a terceira e a quarta colocação no Campeonato Brasileiro, existe uma certa saudação quando ele ganha a Libertadores. Ser terceiro da Libertadores não é um prejuízo. Eu cobrei do Abel Braga o ano passado que o Inter não foi campeão brasileiro. Para mim, terceira colocação não serve. O Baldassi, tu está muito exigente. Tem que mais vem cagar. Mas tu está querendo que o Inter ganhe tudo todos os anos. Quando o Internacional tinha administrações que contratavam o Mazinho Loyola e o Marinho Rã, eu não cobrava. Mazinho Loyola. Boteirinho, direto. Quando tinha o Mazinho Loyola e o Marinho Rã, eu não cobrava. Hoje o Inter tem a maior folha de pagamento do país. Não resulta em qualidade. Não resulta, hein? Aí é que está. Não necessariamente. Se não resultar em qualidade, é porque alguém errou. Tem que resultar em qualidade. Não, não. O Baldassi, o Baldassi... Tem que resultar em qualidade. Mas prova que não resulta em qualidade é que o Anderson hoje não é um dos melhores jogadores do Inter. Ok, vamos entender o que está acontecendo com o Anderson. Eu não acho que seja matemático. Eu só acho que a nossa condição de momento aqui não é ter bola de cristal para saber o que vai acontecer. Mas analisar assim, ó. A obrigação do Inter nesse momento é não deixar acontecer o que pode acontecer no final de semana. Que é o São Paulo abrir nove pontos do Inter. Isso aí é problema. Porque uma coisa, Meneghete, é o Inter olhar para cima e ver o Atlético Paranaense, o Esporte e o Goiás. Não são mais esses. Agora é o São Paulo que vai brigar pelo título. Uma coisa, Baldassi, é o Inter olhar todos os brasileiros fora da Libertadores e ele está na semifinal do Mexicano pronto para ganhar a competição. Por enquanto, se o Inter foi desclassificado pelo Tigre, sabe qual vai ser a diferença entre o Inter e o São Paulo na Libertadores? Nenhuma. Os dois caíram fora. Não, não. Os dois caíram fora. O Inter caiu na semifinal. Os dois não foram campeões. O time melhor do São Paulo. Ele está antecipando uma crítica para algo que não aconteceu. Não, mas é que nós estamos analisando... Isso não quer dizer que a gente vai criticar o Inter se ele cair fora da Libertadores. Está certo. Onde está disputando a Libertadores? Mas aí, por isso que eu digo, agora eu quero trazer a questão para o Campeonato Brasileiro que é o que nós estamos vivendo no momento, tá? E aí, eu vou dizer assim, o Inter teve 10 desfalques ontem, né? Acho que sim. Não, são 10 jogadores. 10 jogadores. Exato. Muito bem. O Figueiredo também teve muitos desfalques ontem. O problema é o seguinte... Três. Tirando os... Teve três. Tirando os desfalques, também nós não temos, ou nós temos a obrigação de analisar o que foi colocado em campo. Ontem, eu, por exemplo, já projetava as dificuldades que o Inter ia enfrentar com o time que foi escalado. E aí, nós temos, claro, nós temos que criticar o que pode ser criticado. Que foram as escolhas do Diego Aguirre. Muito bom, Ribeiro. O Aguirre errou na escalação, ao não colocar o Vitinho. E nós vimos antes do jogo, e ninguém aqui é gênio por ter visto isso, porque era óbvio. Qualquer um via. Tinha que ter começado com o Vitinho. E quando ele resolveu colocar o Vitinho no time, ele escolheu errado a substituição. Ele tirou o Lisandro Lopes. Essa que eu concordo com você. Principalmente essa. Ele pensou mal. Ele precisou fazer duas substituições para resolver um problema. Porque ele colocou o Tyberson e o Vitinho para tirar o Jorge Henrique e o Lisandro Lopes. Quando era só tirar o Vitinho, botar o Vitinho no garoto do Rafael Moura, do Jorge Henrique. Se vocês observaram bem, o Argel foi muito inteligente ontem. O Argel pressionou muito a marcação do time do Internacional. Ele botou um botuado no meio. E o time do Inter, como ele estava desentrosado, via claramente que estava... O Rafael Moura ontem estava buscando bola no planco. Eu acho que isso é um atestado de que o Argel é inteligente. Ele estava no primeiro tempo a favor do Vento. É óbvio que ele tinha que marcar a saída de bola de um time que não tem ritmo. Outra coisa. Exatamente isso. É óbvio, mas isso aí um iniciante de curto treinador vai saber fazer. Não, não é isso. Ele poderia dar campo para o Internacional, ele não deu. Ele atrapalhou ainda mais o toque de bola do Inter. Porque como o Inter não se achava... O Rafael Moura estava buscando bola no final do Inter. O Argel é um bom treinador de futebol, mas não é por isso. Não é por isso. A favor do Vento, tem que pressionar. Joga em casa, o time todo desmontado, tem que pressionar. É óbvio, né? Ele amontoou o meio de campo e deu as laterais para o Inter jogar ontem. O Internacional ontem não fosse uma atuação exuberante. Talvez a melhor desde que virou titular do Inter, do goleiro Alisson. Talvez o Inter tivesse perdido a partida. Eu quero ser hoje definitivo com relação ao Alisson. A mim acabou o período de avaliação do Alisson. Eu também acho que sim. O Alisson está naturalmente entre os três ou entre os cinco melhores goleiros do futebol brasileiro. Dito por nós e hoje de manhã eu vi isso. A Rorvinho também. O Alisson está pronto, é um baita de um goleiro. Sim, sim. Aquela dúvida que se tinha de vamos esperar para ver, para mim ele já mostrou. E quero destacar para mim o ponto negativo, começando pelas individualidades, que é o lateral direito do Willian. Não pelo gol perdido, mas pela atuação para mim. O Willian jogou absolutamente nada. Tu sabe que eu não concordo com isso. O Inter teve duas chances de gol na partida desperdiçadas pelo Willian. O que já compromete a sua atuação. A primeira foi a mais clara. A segunda ele não centrou, ele pensou mal. A pessoa abaixa. Isso compromete, não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que o movimento dele na partida, ofensivo, foi importante para o Inter. Tanto que o Alex tinha sido o buraco do time no jogo contra o Corinthians. Ontem o Alex estava fazendo toda a cobertura ali, se sacrificando para fazer a cobertura do Willian nas subidas do Willian. E o Alex, ofensivamente, também jogou muito pouco ontem. E também quero falar sobre aí o Baldácio e o Ribeiro defendiam aqui o Vitinho. E eu também achava que o Vitinho seria o time mais equilibrado. E ele fez a aposta no Rafael Moura. O Rafael Moura, eu li uma entrevista dele nos jornais dessa semana, dizendo o seguinte. Não, eu falei que eu nunca ia sair por baixo do Internacional. Eu nunca vi ele por cima no Inter. Teve um bom momento ali, quando ele fez dois gols naquele granal final, na arena. A decisão do Campeonato Gaúcho, ano passado. Que a gente sabe, né? Tem uma repercussão que vai até a segunda-feira. Aí a gente viu o Rafael Moura passando de calcanhar. Quando ele tem dificuldade pra passar pra frente. Tentando dar passe, errando passe de três dedos. Quando ele erra, passe de cinco dedos. Tem que ser assim, ele fica. É um jogador lento. Foi muito mal. Foi muito mal. Agora, o que ontem teve um cara que... Você já elogiu ele há bastante tempo. E realmente queria um dos destaques do Inter. Mas ontem ele jogou muito mesmo. Foi o Rodrigo Dorado. Jogou demais. Esse é outro que acabou o papo de promessa com o Rodrigo Dorado. Ele jogou demais. Jogou demais. Jogou por todos os outros. Que bom que tá te rendendo, Rodrigo. Tu ainda irás te render ao Valdívia. Não, mas o Joguinho rendiu ao Valdívia. É, porque tu dizendo que ele valia um milhão e meio. Não, não. Essa eu já fiz. Não, já subiu. Essa eu já subiu. Eu subiu pra quatro. É, claro. Pra quatro. Eu não tenho scout do jogo ontem. Mas o Rodrigo Dorado deve ter roubado umas trinta bolas. Ele jogou muito. E a diferença dele em relação ao Williams, por exemplo, que é um grande ladrão de bolas, é que ele ainda sai com qualidade e entrega certo. O Rodrigo Dorado ele não joga, ele desfila. O Ita tem... Em contrapartida, a zaga do Inter é preocupante. O Alacosta foi mal ontem. O Alacosta foi mal. Não, ele tá mal a horas. Não foi só ontem. Ele tá mal a horas. A zaga do Inter ontem ela não ganhou uma jogada aérea. Uma bola alta. É verdade. Tem pressamento muito a lesão do bloco. Eu não acho que ele tá mal a horas. Eu descortei, tá? Acho que o Alacosta vinha fazendo uma boa libertação. Não, mas ele vinha ontem. Vinha bem os últimos jogos. Ele tem três, quatro jogos. Ah, tá. Tá, não. Não é? Não, ele... Não, ele... Pra mim ele era titular. Pra mim ele era titular. É boa. Agora ele teve uma queda. Mas o Juan, pra mim... Não, pra mim... O ano do Juan. Por isso eu lamento muito a lesão do bloco. Pra mim a grande prova é que o time do Inter tava destrenado, assim... Não adianta lutar dois treinos com esse time aí. Ele nunca joga junto. O Lisandro Lopes, pra mim, tava completamente perdido em campo. Não, não. Ele não...